Amanhã estarei tão distante de ti Mais do que o sincero ser Pois nem mesmo à distância consegue fazer Eu de ti, meu amor, esquecer Nesse beijo te juro, querida Que o meu coração não será de ninguém Pois eu já te entreguei minha vida E se algo restar, eu te entrego também Me espero sorrindo Que outro beijo te darei E pra sempre, sempre ser Então ser Esse beijo te juro Querida, que o meu coração não será de ninguém Pois eu já te entreguei minha vida E se algo restar, eu te entrego também Me espere sorrindo Que outro beijo te darei E pra sempre, sempre ser Então ser E pra sempre, sempre ser Então ser E pra sempre, sempre ser Então ser